MÚSICA 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 Ora boas pessoal aqui mais um videozinho da nossa grande série de Far Cry Primal vamos lá hoje dar aqui o inicio ao nosso episódio já estamos a 29.44% ainda não chegámos a meio pessoal mas já não deve faltar muito pessoal vamos lá começar o nosso episódio MÚSICA 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 Isto faz-me o quê? Não. Isto aqui... Corri infinitamente. Gosto, gosto, sim senhor, gosto. Eu vou acabar por ter isto. Só por isso... O pouco me interessa. Já tinha as cenas que me interessam por isso. Está tranquilo. Ora, missões. Isto não é para andar a fazer parkour, mas pouco faltam. Ahn... Ahn... Temos ali cá, as duas, da caçadora e não sei o quê. Depois tenho que fazer da caçadora. Vamos agora uma viagenzinha rápida. Vamos já fazer esta aqui, pessoal. O que é esta missão? Vamos marcá-la, senão eu não sei para onde é que vou. Já está. Estás maluco? Tem o nosso leãozinho, não é? O nosso... No leão, não. O nosso tigre das cavernas. Oh bicho, anda cá bicho. Oh que coisinha má fofa. Jesus. Anda cá. Vamos embora. É, tigre. Toma... Trouxe. Já está. Agora faz-me desamontar. Só para ir aqui. Epá. Bicho do caraças. Desamarrar. Pronto, já temos mais uma. Oh bicho. É um criete meu. Toma se não foste atacado. Ah pronto. Anda cá meu. Bicho parvo. Deixas-me montar. Muito obrigado. Já podemos ir? Agora. 300 pés. Pouco. Não me apetece. Não é por aqui, é por aqui. Não me apetece. Ah é por sério. Pronto. Estão aqui mais, meu. Onde é que eles estão? Não ande bispo. Pronto. Quem é ele da conta daquilo? Mataram uma fera. Vocês mataram-me uma flechada. Como é que mataram-me, fera? Está muito lerdo, meu. Ah, estou-me a dar mais um bocadinho. Levas-me a carne toda, meu foco. Tens uma desgraça. Vamos embora. Já temos ir? Ainda está aqui. Pronto. Ah, vamos embora. Deixa eu entrar. Isso ali. Ah, não quero saber. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu entrar. Vou entrar-me aqui a chatear por causa dele. Oh, deve ser. Estadinho. Não queres mais nada, não? Para a gente subir, hein? Para a gente subir, hein? Oh, tigre. Epa. Oh, raças. Coisas chatas. Mas eu queria subir, hein? Se calhar tenho que ir à volta. Se calhar é isso. Ainda sei por aqui. Não, e desviou-te as pedras? Meu, tu também. Fogo. Não, e como é que eu subo? Aqui. Piu. Fazer por aqui. Cordas os guetos. Se calhar tenho que ir a pé. Olha, ficas aqui. Desarrasca-te aqui. Mulher grande. A gente encontramos lá em cima. Isso. Oh, espetáculo. Tem aqui. Vem estar rápido. Isso sei eu. Agora o resto. Tem como é que eu subo? Eu gostaria de subir. Sim, já sei o que tu és aqui. Eu pego em mim. Epa, tantos que andam aqui, pá. Pronto, já foi. Tem lá para onde? Já não deve ter ido para as flechas. Não tenho ainda muitas. Epa. Os Minervais. Gosta. Ainda mais. Epa, coisas chatas. Eu tenho que estar atrás da árvore. Ai, vou falar. Acertei no meu bicho. Pronto. Voltar. Vamos aqui esfolar o ursino. Não há medo da gente chegar na missão. É assim não? Não chega já? Ah, toma uma carninha. Não, vou fazer outra missão secundária. Não, não quero. Não, não. A gente se calhar temos que ir por ali. Importa esperar quieto mesmo. Não. 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 Não checa a carta que eu te dei. Posso? Ah, deixas-me? Vai para o caraças. Vai para o caraças. Vai te lixar. Vai te lixar. Deixa-me montar meu. Epa. Que chato meu. Dás-me boleia. Não. Não. Oito quieto. Oito eu te mandar embora não demoro muito. Olha vai te lixar. Ficas aí. Não quer saber ti. Vou querer subir. Onde é que eu vou subir? Oh, eu também me perdido meu. Tipo. Como é que eu subi? Deixa-me ver no mapa. Não. A sério. O que eu tenho que ir dar a volta? Tanta paciência. Apanhar aqui um bocadinho de madeira que eu já estou a ficar conforto. Vais me dar boleia ou não? Onde é que tu estás? 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 Deixa-me montar boy. Epa. Tigre incompetente meu. Ah, não quero saber ti. Ficas aí. Abandonado. Como é que fica mano? Não tenho que ir a ver. Só que com isto tudo já perdemos cerca de 10 minutos de saltos. Cheio. Epa. Tem que passar por cima. Pronto. Já recuprei as minhas flechas. Já está bom. Onde é Junco? Há tanto tempo que ia apanhar Junco. Deve andar com falta de Junco. Ya. Por acaso não tinha Junco. Epa. Vou ter que ir a pé meu. Epa. Por causa deste bicho incompetente. Vamos ver se é aqui. E é por aqui. Eu tenho que subir aqui certo. E aqui por cima, acho que agora não sai para ver, é por aqui, já me deixe desmontar nem, já, tô de menor vale, carasso, vou trocar-te, pronto, troquei-te para o outro, ah, não troquei, manda-te embora, para ver a canteira, vai te lixar, agora deixa-me montar, não quero afagar, ah, gajadíssimo, vou tirar de uns cornos, que te digo, não, no sério, oi sério, tinhas que cair, e aqui agora que me mira a pé, não dá para subir aqui, também não dá, é pá, esta cena está me a deixar confuso, eu tenho que ir para ali, mas se calhar por aqui vai dar, salta, afinal quem é que me manda aqui, ai, o caraças, levas-me a morter, já estou cá embaixo, ai, a sério, meu, oi, é tigre, o caraças, eu tenho que subir, não esqueça, isso aqui tem que subir, mas agora, que está aqui, que está aqui, ah pá, que dependente não vens, eu vou ficar de falar no cu de ajuda, tu vai ficar aí, não estou a passar contigo hoje, não fazes nada, competente, ainda por cima agora está aqui um urso, oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh Ai, ai que anda burro essa minha Nossa Senhora Não é... É pá, desculpa, eu não sei que anda burro Eu até saio para ir para o outro lado, não é muito Anda cá! É seguir o caminho pelo outro lado Agora salta-me, eu não quero saber Outra vez É até só estes bichinhos que paro isto Para quem interessa Não tenho nenhum destes Ai, não gosto daquele bicho Ai, que caramba, gente É por cima esquisito Ai, anda, anda, anda Bora, e os cabrinhos da foja Trouxe Eu estou pelas de uma cama Então paro Mais Bastante jogadas destas não aqui, trouxe Mas chega Já estou farto disto Acontece, vou fazer aqui umas fachezinhas Vai lá que ainda tenho madeira Não corta-me Outro urso Ai, é que carasso estou-me com urso não aqui Mas vais-te jogar lá para baixo Não me interessa Isso, lindo, lindo Estou já aprendeste aqui com o pai Eipá É poriquinho, acho que é Não sei Se não for também, pouco longe fica Se acompanha aí Se acompanha aí as gazelas Trouxe, toma, toma, toma Ei, vai contra a árvore Este gajo Este bicho Ai, minha Trouxe, soltou Vai por dentro Isso Mais banho Cheiras a Cheiras a miolo Agora sim, acertei Fogo Estava a ver que não Estava armado em Temoso Não, tens de ir por ali Tens de ir Quero saber Tens de ir O que é que é para fazer aqui? Para vir estes pontos amarelos Ok Como é que eu vou ali? Oito aqui um peixe Peixinho, deixa-me Já tenho que esperar que o nível de água suba para ir ali Peixinho Eipá Peixinho Levas uma facada quietinho Eu ainda te vou esfolar Só por causa das coisas Se der Esfolar Bora, 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 bora Agora é para tapar isto, certo? Eipá Estamos lá com as pedras dentro do bolsote Eipá Quando for grande quer sair com tu Peraí, se calhar convém ir para cima senão ainda vou morrer Isso Coloca aí um pedragulho Mais um pedragulho dentro do bolso Este gajo é um espetáculo Para ver como é que tu vais chegar aqui Igual que cais para dentro da água, queres ver? Ah Ah Por cima é o super-homem Este gajo é um espetáculo Está aqui embaixo? Está aqui Vai Vai Nada de pressa Isso Vai Mais de pressa Ih Mano é tanto Boa Sammy Tem Então O que? Supor aqui Me Tome 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 Lá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.